Bom, acaba de chegar em Currais Novos o doutor Ricardo, que está chegando ao município, secretário de saúde do estado do Rio Grande do Norte, e a grande expectativa da população hoje da cidade, doutor, é quanto a sua chegada. O hospital realmente vive um caos, falta tudo, material, limpeza, cirúrgica, enfim, uma série de situações, inclusive a nomeação do diretor. O senhor está vindo para nomeá-lo ou fazer uma visita ao hospital e ver em loco o que realmente está acontecendo? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar a minha alegria e a nossa alegria de todo o grupo nosso também de estar aqui em Currais Novos. Estamos aqui vindo em nome, inclusive, do nosso governador Robson para que possamos ser solidários a essa situação que o senhor está citando, acaba de citar, de algumas dificuldades existentes no hospital Mariano Coelho. E nós vamos dar continuidade, uma análise já iniciada através do nosso grupo com a doutora Adriana, onde ela já esteve aqui em Currais Novos, avaliou a situação, nos fez já uma descrição quase que completa de toda a situação, que é uma situação realmente de dificuldades, principalmente de abastecimento, com a dificuldade aguda, mas ela vem, se era uma situação crônica, que vem se agudizando e chegou a essa situação mais complicada agora. Mas também já iniciamos a procurar encontrar a solução para essa dificuldade, abastecendo o hospital, isso não é uma situação só inerente aqui a Currais Novos, ela existe na maioria dos hospitais, exatamente por esse ato do tempo, em relação à questão da abertura de orçamento, que só foi feito agora em fevereiro, aliás, foi feito de uma forma até mais precoce do que anteriormente, e o processo de aquisição de medicamentos e materiais de farmácia, eles sofrem um processo algo vagaroso, porque aí existe o empenho, as firmas não tinham uma grande credibilidade na própria secretaria ou no próprio governo, mas agora passaram a ter, mas mesmo assim há uma certa demora para que todo esse material de medicamentos, etc., ele possa chegar aonde ele tem que chegar, que é exatamente no hospital. Esse é um aspecto da importância que eu estou querendo salientar. Mas é muito, muito importante também dizer que este hospital, ele para nós, ele exerce um aspecto extremamente de essencialidade para o sucesso da saúde pública, não só aqui nessa região, mas também no Estado, sem dúvida, e nós estamos cientes disso, conscientes, e não vamos medir esforços para que o hospital, ele adquira a verdadeira importância que ele tem para toda a população. O senhor é um grande conhecedor da área de saúde, como é que o senhor realmente faz essa avaliação nesse momento, o senhor acaba de fazer, mas quando isso constatar, dessas medidas virão já ou irão ainda à consulta, enfim, o que é que vai acontecer? Já que está previsto também, doutor, uma manifestação para amanhã, fechando a BR-226 e saída aqui para Natal, quando as pessoas vão cobrar a eficiência do governo quanto à questão do hospital? Nós temos medidas que são imediatas, que elas já vêm ocorrendo, naturalmente com um pouco de latência, mas elas já vêm ocorrendo. Mas essa é a medida que é para essa situação. Mas nós temos planejado outras medidas que serão muito mais duradouras, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que está correta. Para todos os hospitais, a regionalização que está sendo feita, que está sendo pensada de uma forma mais concreta, de uma forma em que ela possa se sustentar ao longo de um tempo maior, tudo está sendo feito. Nós hoje vamos analisar, dar continuidade à análise que já foi feita e tomar as medidas que já estão sendo tomadas. Inclusive, por exemplo, uma parte grande de medicamento, eu estou trazendo uma lista do que a nossa farmácia lá da Unicat já enviou para cá para currar as novas. Situações mais ou menos já absolutamente debeladas. Então, eu acho que, nesse momento, o apoio que nós estamos trazendo para cá, a solidariedade que nós estamos trazendo para cá, ela é um fato da maior relevância e a gente espera que, com isso, nós possamos dar continuidade a esse trabalho que esse hospital exerce para a população de uma forma importantíssima. Para finalizar, o senhor tem vários compromissos hoje. A pergunta que não quer calar e toda a cidade quer saber. A nomeação da direção sai hoje? Não. Esse é um processo que também faz parte da análise. Estamos analisando, existem nomes que a gente está vendo todo o perfil para que possamos acertar exatamente na escolha de um nome que possa aplicar esse plano que está sendo analisado e que está sendo pensado para ser colocado em prática.